A dona Iná Chagas, de Vitória da Conquista, Bahia, quer saber por que a flor do antúrio que ela cultiva fica retorcida com uma aparência de enferrujada. A resposta vem de uma cidade à beira-mar. Caraguatatuba fica no litoral norte do estado de São Paulo. As belas praias daqui atraem todo ano milhares de turistas. Foi nessa região bonita que nós viemos responder a sua carta, dona Iná. A propriedade do seu Marcelo Meireles fica a menos de 10 minutos do mar e aqui também ele tem algumas flores com os mesmos sintomas que a senhora descreve na carta. Veja só, o antúrio ainda nem abriu e apresenta essas manchas esbranquiçadas. Isso é comum? É, isso pra antúrio é uma coisa relativamente comum. Isso é um ataque de um bichinho chamado trips, que ataca as flores, né? Que cria nas variedades vermelhas, dá um tom mais esbranquiçado. Em variedades brancas dá um tom um pouco mais amarronzado. Talvez por isso ela tenha chamado de ferrugem. Agora, esse botão aqui vai abrir? Ele vai abrir, só que a flor não vai ficar bonita como normalmente ela ficaria. Como aqui. Ela vai ficar manchada e encruada. Perde completamente o valor comercial, a beleza e a durabilidade. O que ela tem que fazer pra controlar esse problema? Qualquer pulverização de inseticidas à base de acefate, como princípio ativo, controlam facilmente isso. Agora, a dona Iná diz aqui na carta que às vezes os antúrios delas aparecem até furados. O que pode ser isso? É, furos normalmente são insetos. Controle do trips também controla os outros insetos. Evidentemente ela tem que procurar um agrônomo, porque ela vai precisar de um receituário agronômico pra fazer a aplicação, pra comprar esse defensivo, né? Agora, fazendo essa aplicação, a dona Iná vai passar a colher então antúrios mais bonitos. Provavelmente. Dona Iná, o ideal é que a pulverização seja feita assim que aparecerem os primeiros sintomas. Muitas das cartas que recebemos aqui no Globo Rural pedem informações sobre galinha caipira. Tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas, Rio Grande do Norte e Pará que pretende começar ou melhorar a criação. Este livro custa R$ 5,00 já com as despesas de correio. Foi escrito por professores da Universidade Federal de Viçosa. Pra receber um, escreva pra lá. UFV, Divisão de Extensão, Viçosa, Minas Gerais, CEP 36570-000. UFV, Divisão de Extensão, Viçosa, Minas Gerais, CEP 36570-000. E aí Obrigado.